Grande parte dos criadores aqui do YouTube provavelmente começaram aqui com o grande Minecraft. Sim, Minecraft sem dúvidas foi e sempre será o jogo que mais gerou conteúdo em canais aqui no YouTube. E é sério, eu até comecei aqui no YouTube com o canal de Minecraft. Muitas das pessoas que começaram com esse jogo foram se moldando aos poucos pra logo se tornarem o criador que são hoje em dia. Monark, por exemplo, agora se tornou o participante de um dos maiores podcasts do Brasil. A Lanzoca virou o maior streamer. Selbit, rei dos enigmas e dos RPGs. E bom o Digo, que se tornou o canal mais influente de opinião aqui no YouTube. E é, hoje eu decidi vir aqui pra contar pra vocês a história do Rodrigo Carvalho, ou Digo mesmo. Então só chega de enrolar e bora começar. Quando eu fiquei sabendo da existência do Minecraft, eu fui no Google pesquisar pra tentar baixar. E assim acabei caindo em vídeos aqui no YouTube, tendo a minha primeira experiência aqui. Exatamente como foi com o Digo. Depois disso, no ano de 2013, ele foi lá e criou seu primeiro canal de Minecraft. O Diguinho 9803. Se inspirando nos canais que ele assistia na época, como o Monark. Chega a ser muito louco ver a voz do Digu nesse vídeo, e depois ir lá e ver a voz dele atualmente nos vídeos de opinião. Tá, mas enfim. Como ele ainda era criança, óbvio que os vídeos dele não tinham toda aquela edição insana que o cara tem hoje em dia. Ali era o básico do básico, rolando OBS num PC fraco a 12 FPS com um mic de headset. Mas cara, ninguém começa aqui no YouTube fazendo uma obra de arte. E eu sei disso, pois... Eu meio que comecei assim também, só que bem pior. Ok, voltando pro tema do vídeo. O Digu prosseguiu com seus vídeos de Minecraft por um tempo, até que daí, ele começou uma série de vídeos mostrando os servidores de Minecraft. E que, para Rodriguinho, era apenas mais uma série no seu canal. Mas isso logo mudou. Porque depois de um tempo de canal, ele tava lá com seus 40 inscritos, ele lançou esse vídeo específico de servidor de Minecraft. E foi esse vídeo aqui que simplesmente explodiu. E logo se tornou o vídeo mais visto do seu canal. Então, ele simplesmente foi voando de 40 inscritos para 400. E daí, ele começou com esses vídeos de servidores. Que sempre davam certo, mas mesmo assim, ele ainda postava seus vídeos normais. Que pegavam muito menos views que os outros. E bom, infelizmente, o óbvio acabou acontecendo. Muitos dos que se inscreviam no canal do cara, eram só inscritos fantasmas. Que vieram dos seus vídeos apenas para pegar o IP dos servidores. E depois, iam embora. E cara, eu imagino como isso deve ter sido desanimador. Ainda mais para uma criança que tava muito feliz fazendo o seu canal e tals. Tipo, imagina. As pessoas indo nos seus comentários e só falando que tu compra bot e que é um canal falido. Deve ser algo muito merda. E sim, isso acabou levando ele a desistir do seu canal por completo. Porém, ele não desistiu do YouTube. Porque ele decidiu começar um canal do zero para que todos que se inscreverem lá sejam realmente o seu público fiel. E bom, parece que tudo ia dar bem. Mas acabou que deu tudo mal. Com um ano de canal já e mais de 1k de inscritos. Ele só simplesmente parou. Não só porque o PC dele tava muito ruim, mas também porque ele tinha começado a faculdade. E querendo ou não, ele começou a focar mais nos seus estudos do que no seu canal. Fazendo ele parar com ele por completo. E bom, ele ficou com isso por muito tempo. Até mais ou menos 2019. Mas durante esse tempo pra cá, algo estava ocorrendo no YouTube. Que era o surgimento dos vídeos de comentário e opinião. Os clássicos vídeos de pessoas falando como uma gameplay de fundo. Que começou lá na gringa com o Leaf. E que o Azul trouxe pro Brasil. Até que o Golart foi lá e simplesmente popularizou a parada no Brasil todo. Isso de forma bem resumida, porque eu poderia ficar umas 4 horas falando disso. Mas eu tô aqui não pra falar da história dos canais de opinião. E sim, da do Digo. Então, enfim. Depois que o Golart começou a explodir, muitos começaram a tentar produzir vídeos desse tipo aqui no Brasil. E eu digo tentar porque a própria comunidade feita pelo Golart não deixava. E é sério. Eu não sei porquê, mas todos que metiam uma gameplay de fundo nos seus vídeos já eram taxados de cópia do Golart. E isso ficou se repetindo por um baita tempo, fazendo que ninguém se aventurasse em fazer vídeos desse estilo. E bom, depois de tudo isso, 2019 chega. E Digo volta a produzir vídeos pro YouTube depois de tanto tempo sem fazer nada. Até que então ele decidiu voltar a produzir vídeos pra cá. Então ele voltou com o vídeo Minha Visão sobre o YouTube. E bom, se você acha que ele voltou explodindo como agora... Não. Ele era mais uma cópia do Golart na visão do público. Mas mesmo assim, ele continuou fazendo seus vídeos. Até a chegada desse vídeo aqui sobre a Gabi Catuso. Que simplesmente mudou o estilo de edição dele para algo mais próximo do que ele faz agora. E assim, criando o seu próprio estilo. Que não era mais só uma gameplay de fundo e ele falando com uma voz baixa. E bom, depois disso, Digo começou a aumentar sua frequência e foi postando mais e mais vídeos desse estilo. Postando tipo, acho que três vídeos por semana. Sabendo que isso poderia dar certo. Até que ele chegou em um vídeo que tinha um tema considerado na época algo hype. Que era um vídeo sobre canais abandonados. E esse vídeo específico, adivinha? Viralizou pra caramba. E fez o Digo, que era um canal pequeno, se tornar um dos maiores. Ele tava com 1k nesse canal quando ele começou. 2k do nada depois desses vídeos que começaram a explodir. E depois de quatro meses de canal, ele atingiu 100k. E aí, ao invés de ele fazer um vídeo de especial de 100k, ele fez algo diferente. Um especial em que ele pegava canais de alguns inscritos que ele viu no potencial e os divulgava. E bom, o nome dessa série é exatamente o que o Digo enxergava nesses seus inscritos potencial. E Digo, você chegou até onde você tá hoje, depois de tantos anos trabalhando aqui, porque você tem potencial. Agora já faz dois anos que tu tem canal. Tu fez um, dois, três, quatro, cinco, seis potenciais. Divulgando pessoas que hoje são gigantes graças a você. Você criou uma comunidade incrível. Graças ao seu esforço. Você agora tá com um milhão de inscritos, porque você não desistiu. Você inspirou milhões de outros canais, incluindo o meu. E sem você, muitos desses canais não seriam nada. Sem você, essa comunidade não teria saído do lugar. Ainda todo mundo seria a cópia do Golarte. Sem você, eu não estaria aqui agora. E é estranho pensar que você não estaria aí agora se o Diguinho não tivesse tentado de novo. Bom, é isso. Essa é a história do YouTuber Digo. Foi um vídeo que eu queria fazer faz muito tempo, pois eu acompanho o cara há muito tempo. Eu gosto muito do conteúdo dele. E eu realmente quis comentar sobre isso aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mas é isso, meu canal de opinião. E eu tô aqui pra dividir ela como eu tô brincando, tá? Valeu por terem me assistido até aqui. Um abraço e adeus. 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 Um abraço e adeus.